Olha a Clara comendo, voltou a comer alface filha, voltou, mas que coisa gotosa né, tá comendo feliz, é, tava com o rosto inchado, uma bolona aí né filha, não dava pra mastigar com aquele tumor né, tadinha, agora vai ficar bem boa, é, depois tem que fazer mais um curativo ali, pra garantir que né, ó, gente, porquinho da Índia, é a coisa mais difícil da gente cuidar, vocês não fazem ideia, tem que cortar as unhas, esses panos todos, elas não podem caminhar, é, na grade, elas não podem botar as patinhas nas grades, porque as patinhas infeccionam, né, dá uma doença chamada pododermatite, então elas só podem caminhar no pano ou na grama ou em cima das palinhas, então, ó, porquinho da Índia não é um bicho pra entreter crianças, viu gente, a criança pequena não vai se dar bem com porquinho da Índia, primeiro porque o porquinho da Índia demora até um ano, pra reconhecer o tutor, tá, e depois que reconhece mesmo assim, o porquinho da Índia é um bicho muito assustado, porque na natureza elas são a primeira presa né, até os passarinhos, eles gostam de pegar porquinhos da Índia, furam os olhos do porquinho da Índia, pra ele ficar cego, e depois pra comerem né, pra matar o bichinho, porque afinal de contas a natureza é a natureza, né, enfim, e tá ali o meu Cosme Damião, com uma pedra de turmalina negra, pra tirar as mais energias né, e enfim, o mundo é magia, o mundo é mistério, o mundo é religião, o mundo é amor, o mundo é fé, viu gente, então usem essa ferramenta que Deus nos deu, o nosso cérebro é dotado da bênção de se acreditar, de se ter fé, de se ter esperança, e é exatamente quando a gente tem fé e esperança que as coisas funcionam, que as coisas andam, sem fé a gente não vive, não existe vida sem fé, não existe gente, não importa a religião, não importa, tu tem que ter fé, a fé remove montanhas.